Saiu o vídeo revelação das habilidades da Serafina e nesse vídeo a gente vai fazer aquela análise, vamos ver do que esperar da Serafina de acordo com conseguir interpretar da sua gameplay e gostaria muito que vocês participasse deste vídeo, aí também teorizando nos comentários. Eu acredito que a Serafina vai sair ainda na próxima semana, lá pra quinta, sexta-feira, então temos uma semana ainda aguardando a Serafina, então vamos brincar de quem acerta aí do que a Serafina é capaz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nend, Sankseye Awakening está aqui upado no meu canal de lives, tá? Como eu disse no vídeo do Thanatos também, eu estou upando esses vídeos curtinhos aqui no canal de lives, então fica ligado no canal de lives, se inscreve lá pra deixar aquela moral também e quando a gente sempre fazer live, você poderá bater papo ao vivo comigo. Então vamos ver aqui a gameplay da Serafina, que visualmente está muito bonita e bora lá, ela já tá, né, já apresentei no vídeo de atualização da quarta-feira, o vídeo dela lá também da tela inicial. Então vou mostrar aqui pra vocês passando o vídeo e depois eu faço passo a passo com vocês o que que eu estou achando desta gameplay. Então ela usou mais uma aí, uma skill, outra skill, essa aqui é a terceira skill dela. Foi mais uma, agora vai pra quarta skill. Ok. Foi lá pro estado de controle, sua quinta habilidade e vai com o tsunami, com a mesma alimação do Poseidon, se não me engano, né? E acabou, essas aí são as cinco habilidades da Serafina. Agora vamos ver passo a passo cada habilidade dela, que tem essa parte aqui do oricalco, né, que simboliza muito ela lá na sua história. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal do que esperava a Serafina. Infelizmente a parte de dela ter duas formas, duas gameplays tipo Lune, por exemplo, ou forma evolutiva, tipo borboletão, é, né? Não veio, mas a gente tem ainda outras teorias lá, que quem quiser ver esse vídeo, se eu lembrar, vou deixar nos carros também, que lá mostra aí qual que foi as minhas inspirações e um pouco de spoiler aí da história dela pra quem não manja. Então vamos lá. Continuando aqui então no vídeo. Então temos aqui o ataque básico dela, tá certo? O ataque básico dela, não tá dando pra ver aqui os debuffs que eles estão aplicando, mas eu espero que esteja um ataque básico meio pouco, que a gente não deva ter que upar tipo a Lune, porque como ela é livro verde, vai sair muito caro o livro verde, né? A sua segunda skill, ela tem esse oricalco azul que ela quebra, e ela rodopite, passa a ori e lança um tsunami, mas esse tsunami, como vocês podem ver, não acerta os inimigos. Então fica assim, o que poderia ser esse tsunami? Alguma proteção, poderia ser algum debuff em área, como aparecem somente os inimigos, não aparecem os aliados, eu acredito que só vai atingir os inimigos. Aplica algum debuff? Ah, redução de ataque dos inimigos, anulação de dano, bloqueio de cura, não dá pra saber, mas acredito que vai ser algum debuff nos inimigos. essa segunda habilidade que ela está usando. Aqui, ela já está usando o oricalco roxo, eu acredito que ela usa três vezes esse oricalco, ela tem esse daqui que é o azul, depois ela usa o roxo, e depois ela vai usar aqui o dourado. Todos devem ser a skill 2, ela pode ser a vibe do Hypnos, a vibe do Oneiros, na hora que chega a vez dela, você vai escolher qual das três habilidades que ela vai poder utilizar, e assim você tem aí uma segunda skill com três efeitos, e isso, cá pra nós, é muito roubado. Exclamação de Athena também, então vai ser uma personagem com múltiplas habilidades também, então isso aí já é uma coisa bacana, pra aumentar a sua versatilidade, e também a inclusão dela em várias formações. Tem que saber se vai ser flopada ou não, igual é a Exclamação de Athena, igual a Poseidon faz muita coisa, mas no final não é tão relevante assim. Pode ser também igual o Ikidivino, você seleciona a habilidade, e ao invés de aparecer dois efeitos, na hora que o Ikidivino tá no casulo, pode aparecer três efeitos, igual é o Odisseus também. Que pra mim, a melhor opção é a do Odisseus, esse negócio de início, aparecer a skill pra selecionar, eu acho muito pai. Depois você dá misclick, escolhe a skill errado, você não pode voltar atrás, isso aí eu acho bem mais pai. Então eu prefiro mais a vibe do Odisseus, que parece o leque de todos os skills, e aí você seleciona. Então vamos pra sua segunda skill 2, onde ela rodopia também aqui, e ela aparentemente ativa um plano, e ativa aqui uns corais no seu pé. Então a gente viu que o seu segundo, o efeito do oricalco anterior, que eu já até esqueci o nome, a da cor azul, o azul, ela vai dar uma espécie de debuff nos inimigos, e o oricalco roxo, rosa, esse daqui, é roxo, rosa, eu vou falar rosa, esse oricalco rosa aqui, ela tá aplicando aqui um, uma espécie de debuff, ah, vai ser um grande shield, que ela vai aplicar, vai aplicar reflexão de dano, vai aplicar não pode ser alvo, vai aplicar todo mundo ataca ela, igual é o Cassius, igual é o Yoga Dourado, selecionando o alvo, não dá pra saber, do que que será, já que os inimigos não estão atacando, então é uma espécie de buff, então a gente já tem o debuff, e já temos o buff, com a sua skill 2, e vamos agora para a sua terceira versão, da sua skill 2, acredito eu, tá, que é o oricalco dourado, então ela roda ali o seu tridente, e aí ela invoca essas correntes, e seleciona o inimigo, ou seja, aqui é uma outra habilidade, também não é de dano, todas as habilidades aqui, aparentemente não são de dano, porém, ela vai aplicar algum debuff, e como a gente sabe, que a terceira, ela sempre inova, né, nas habilidades, elas não repetem a habilidade, então, poderia ser pular turno, poderia ser não receber buff, poderia ser anulação de passiva, que até hoje, não temos nenhum personagem, que anula passiva, dos inimigos, né, temos os ataques passivos, que é o Minus e o Hypnus, anula ataque passivo, mas anula, a passiva mesmo, não temos nenhum, é, personagem que faz isso, pode ser isso também, ela trazer essa mecânica, que ainda, não temos, no game, enfim, pode ser um controle mesmo, né, chegou a vez, pulou a vez, e além do mais, de pular a vez, não pode receber nenhum buff, nesse intervalo, até chegar a vez dele, é, é legal, então, temos que saber também, um custo de energia, obviamente, cada um aqui, pode ter, custo de energia diferente, né, 0, 1, 2, ou todos vão custar 1 de energia, a 1 custa 0, custa 0, custa 1, enfim, são algumas variações, que pode ter aí, mas essa é a skill, 2 dela, com 3 efeitos, mais curiosa, aqui, para a gente, e por fim, vamos para a sua terceira skill, que ela vai invocar um tsunami, como eu trouxe também, nas minhas especulações, ela deve ter algum ataque em área, e, não sabemos como que vai ser esse ataque em área dela, qual vai ser o multiplicador de dano, nós sabemos que, a Tencent, ela trabalha com o aumento de dano, da maioria dos personagens, para as lutas não durarem, muito tempo, como que vai aumentar esse dano, eu não sei dela, para ela ficar em algum momento, perigosa, né, igual é a Persephone, causando dano na semente, igual é o, deixa eu pensar aqui, em outro personagem, o Tanatos agora, né, toda vez que usar o poder final no CR, vai aumentar lá o seu dano, o cano, então, o Sukiyo, pertenço aos pontos de vida, a maioria dos personagens, eles prolongam, eles, tendem a encurtar a luta, conforme a luta vai aumentando, recebendo alguma espécie de buff, essa daqui, possivelmente, vai ser a sua skill 3, e, sobrou uma passiva, que não dá para saber, o que que ela vai fazer, nessa passiva, aqui do, dela, ou seja, a gente já conseguiu identificar, quatro skills, né, três skills dela, e sobra, aí a passiva, essa passiva, deve refletir um pouquinho, sobre, do que que ela poderá se beneficiar, com aumento de dano, já que, acredito que ela não, tem aí o aumento de dano, ela pode aumentar o dano, ativou o coral dourado, aumenta o dano da tsunami, aumentou, usou o coral azul, usou, tais corais, você aumenta o dano, ou aplica, também, algum efeito adicional, na tsunami, então, se o nome é meio, lero lero, lá, não causa dano nenhum, ativou lá, o coral azul, por exemplo, agora, ela já vai poder congelar, ativou o coral, é, o roxo, rosa, ela já vai, aumentar o dano, e o outro, tira todos os buffs do inimigo, saca? Então, ela vai ter alguma mecânica, ainda, de aumentar o dano, creio eu, tá certo? E a passiva, a gente não vai saber, do que que ela, poderá fazer, se ela vai ter ainda um revive, né, com o seu, skill passiva, já que aqui nessas gameplays, só mostra aí, as skills ativas, da nossa, serafina, eu, gostei, pela essa mecânica, de muitas habilidades, que essa personagem, pode oferecer, então, é Artemis, mesmo que a gente não use, a build de caça, da Artemis, mas tá lá, pra gente, poder utilizar também, temos a exclamação de Atena, com várias estratégias, muitas vezes aí, não usando, muito bem ela, principalmente, a build ali, do Aiora, que é pouco oportuno, temos o Hippos, né, que tem aí, o aumento de dano, a cura, ou a desaceleração, que a desaceleração, a gente utilizará, oportunamente, também o Axeus, com seu leque, absurdo, né, de cura, devolução de dano, em avúnico, em área, tem um veneno, tem um revive, o Axeus, dessas personagens, com várias mecânicas, de habilidades, o Axeus, é o que tá, mais bem aproveitado aí, hoje no game, vamos ver se, eles vão aproveitar, a nossa Seraphina, também, com uma boa criatividade, nas suas execuções, de habilidades, no meta atual, então, já temos aqui, o design final, dela, tá muito bonito, né, aparentemente, ela não vai ser uma DPS, como eu gostaria, que tivesse, né, personagens femininos, mais DPS, novamente, mais uma aí, suporte no game, mas, é uma personagem, que eu sempre tive, muito hype, pra quem acompanha, aqui o canal, sabe, que eu gostaria, muito, dele, que sempre, da Seraphina, mesmo eu não, ter, não, tido, é tido, acompanhado, a obra, né, do mangá, então, únicas coisas, que eu sei, alguns spoilers, que vocês me contam, aí nos comentários, já que eu sobi, o anime, e ela não pareceu, um anime, somente no mangá, então, é legal aí, ver a Seraphina, no game, e já abro também, aquela coisa de, pode aparecer o Degel, de Aquara, a qualquer momento, já que o Degel, já tá na parte aí, também, da Seraphina, e também, o outro Marina, que eu esqueci o nome, do Marina, já que, eu acho, só tem um Marina, na saga Lost Canvas, né, que é o irmão, da Seraphina, então, pode aparecer, a qualquer momento, também, o único Marina, do Lost Canvas, tá certo? Então, comenta aí, o que vocês acharam, da gameplay da Seraphina, vocês gostaram, não gostaram, comenta aí, suas teorias, do que vocês acham, que ela poderá ser capaz, e semana que vem, vamos ver, quem que acertou, ou não, vou ficar por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí